Clenilton Alves Minguins, acusado pelo assassinato do jovem Bruno Paes, teve a prisão preventiva decretada. A decisão foi do juiz da vara criminal da comarca de Brasileia, durante a audiência de custódia. A sessão foi realizada na manhã desta sexta-feira. O magistrado justificou a prisão como única medida eficaz à garantia da ordem pública. Clenilton Alves foi preso na última quarta-feira durante uma ação conjunta entre agentes do GFROM e do 5º Batalhão da Polícia Militar. Ele tentava chegar à Brasileia quando foi rendido pelos policiais. Clenilton Alves ainda portava a arma utilizada no crime. De acordo com a investigação, horas antes, ele e um comparsa, ainda não identificado, executaram a tiros o jovem Bruno Paes da Rocha, de 21 anos. A vítima teve a casa invadida e foi morta enquanto dormia, com pelo menos dois tiros na cabeça. O crime característico de execução aconteceu na comunidade do Quixadá, localizada no quilômetro 26 da BR-317, na Estrada do Pacífico. A vítima foi morta por ordem de membros de uma organização criminosa. A Polícia Civil agora terá o prazo de dez dias para finalizar o inquérito do caso.